Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando com mais um vídeo no canal Fim Gormê, um vídeo muito sério aqui no canal Um vídeo que eu não sei se vai continuar aqui no canal, se ele vai ser excluído, se o YouTube vai deletar esse vídeo, alguma coisa Não sei que repercussão vai tomar isso, mas eu tenho a obrigação de trazer esse vídeo aqui pra vocês Saiu aqui no site do Terça Livre, também eu vou ler aqui pra vocês uma notícia Vou deixar aqui embaixo também na descrição o link também pra vocês lerem junto comigo Mas eu vou ler aqui pra vocês o que tá acontecendo, o que aconteceu aqui em Portugal Não sei quais foram as circunstâncias que chegou a esse caso, mas se for o que tá escrito aqui é de se preocupar, tá bem? Vou ler aqui pra vocês aqui Em Portugal, uma menina de 12 anos foi retirada da guarda-mãe após se recusar a usar máscara na escola Armados, cinco agentes da Guarda Nacional invadiram a casa onde a criança morava com a mãe O caso aconteceu na semana passada e a mulher publicou um vídeo nas redes sociais enquanto a menina era levada pela polícia De acordo com as informações da imprensa portuguesa, a menina foi levada para a casa da avó paterna A mãe conta que tudo começou quando a menina se negou a usar máscara alegando problemas de saúde Com dores de cabeça e letargia A escola então passou a negar sua entrada na instituição escolar Nós todos nós sabemos que é extremamente proibido entrar sem máscara nos lugares fechados e tudo mais Em entrevista ao Terça Livre, a advogada Suellen Escaris, Escaris não sei se se pronuncia assim Que vive em Portugal, contou que apesar de haver pouco acesso ao processo Por ser uma relação de família e ter um menor de idade envolvido Tudo leva a crer que os policiais tinham uma ordem judicial para invadir a casa Invadir não seria o termo certo, se eles tinham um mandado, podia entrar O que essa mãe alega em sua defesa é que ela simplesmente levava a escola Cumpria com o dever dela, só que ela não obrigava a filha a usar a máscara E a partir disso a filha estava impedida de assistir as aulas Tudo indica que a base da justificação jurídica para essa ação tenha sido essa De que a mãe não estaria dando suporte de saúde nem de educação à filha Explicou esta mãe Atualmente a mãe está guardando um habeas corpus para que a guarda da filha seja restabelecida É muito grave retirada da criança ainda sem haver um processo completo Afirma Escaris, Escaris não sei, advogada né Isso nós acompanhamos no direito do Brasil Ações do Conselho Tutelar, toda essa justiça que busca proteger o menor Tem que ter muito cuidado E a medida de tirar a guarda de um progeridor, pai ou mãe, é algo extremo Que não pode ser simples, ainda mais se for mesmo essa justificação Ainda de acordo com ela, em Portugal é muito mais fácil para os pais perderem a guarda dos filhos Pessoal, é o seguinte Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para todos vocês que quiserem ver Não vou dar a minha opinião porque eu não sei a história exata Não vou dar a minha opinião certa Mas tipo assim, se for o que está escrito aqui A minha opinião é o seguinte Imagina Imagina eu Eu me ponho no lugar dessa mãe Se for mesmo esse caso Entra os policiais na minha casa Pegam meus filhos E levam Onde que Meu, como que será o psicológico dessa criança E o psicológico dessa mãe agora nesse momento Imagina Eu acho que as autoridades hoje em dia Têm que se preocupar com muito mais outras coisas que acontecem dentro da escola Que nós todos sabemos O bullying A xenofobia O que acontece muito aqui Principalmente com brasileiros Ou com imigrantes em geral Você aí sabe Você que tem filho aqui em Portugal sabe Você que está me assistindo Que é jovem É brasileiro Já foi zoado na escola Brasileirinho Pessoas Eu conheço Pessoas que Meninas Que Só por ser brasileira Já foram Comparadas com prostitutas Dentro da escola As droguinhas Que vende na porta da escola Essa é a minha pequena opinião E deixo aqui Para as autoridades Refletirem um pouco mais Se preocuparem Com esse tipo de coisa Que afetam muito mais Do que isso que aconteceu Com essa criança E com essa mãe Beleza? Eu vou deixar aqui embaixo O link Entra aqui embaixo E deixe o seu comentário Vai no meu Instagram O meu Instagram está aqui Arroba Fegor 1883 E deixe sua opinião Lá no meu Instagram Porque aqui nos comentários Estão fechados Você que quiser conversar Comigo a respeito disso Vai no meu Instagram E a gente troca uma ideia Beleza? Complicado Ao ponto que chegamos A falsa democracia Do mundo Fique com Deus Você que gostou do vídeo Compartilha Deixe o seu like E subscreva o canal Você que não gostou Faça o contrário Do que eu falei Um grande abraço E até o próximo vídeo